Olá pessoal, bem-vindo a live de número 42 aqui do canal do YouTube, uma live inédita e exclusiva sobre tosa geral. Por que a gente decidiu fazer esse tema? Primeiro de tudo porque muita gente pede, a maioria ou grande parte das pessoas que me seguem aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, as pessoas estão começando na área agora, muitas delas fizeram um curso que não deu uma noção tão boa de como passar máquina num cachorro, trabalhar com lâminas baixas, fazer tosa geral e as pessoas falam muito Renato, eu tenho insegurança para tosar um cachorro com lâmina baixa, eu tenho insegurança para fazer uma tosa geral, faz uma live sobre isso, por favor e tal, as pessoas ficam até meio sem graça assim, elas acham que é feio falar que tem dificuldade para fazer tosa geral, mas é normal, eu trabalho com banho em tosa já quase 15 anos, vai fazer 15 anos em fevereiro de 2021 e no início, pelo menos nos meus primeiros 4, 5 anos de profissão, eu tinha muita dificuldade, aconteceu muito acidente comigo em banho em tosa, né, de cortar virilha, cortar sovaquinho, cortar orelha e são coisas que acontecem mesmo, né, a gente por falta de vivência, por falta de experiência, por falta de conhecimento, que foi o meu caso, aconteciam bastante coisas ruins que eu não queria que acontecessem no banho em tosa, eu ficava muito mal, pensei em desistir da profissão várias e várias e várias vezes, mas eu corri atrás, eu fui atrás de conhecimento, estou aqui hoje para passar esse conhecimento que eu adquiri aí ao longo de 15 anos com vocês, tá? Não deixe de comentar aí suas dúvidas, eu vou estar participando no chat aí com vocês, tirando algumas dúvidas, a gente também tem uma série de perguntas que a gente sabe que todo mundo tem sobre tosa geral, que eu vou estar falando aqui ao longo da live, e o que mais? Também não deixe de comentar de onde você é, participe bastante, tá, dessa live, se você gostou do tema escolhido, tem muita gente que só quer saber de tosa na tesoura, só quer saber de tosa de Spitz, tosa de York, mas a pessoa esquece que isso aqui faz parte de qualquer banho em tosa, seja o seu banho em tosa numa região de classe média alta, ou classe média baixa, ou classe baixa, você vai atender esse tipo de cachorro alguma vez, né, uma vez ou outra vai chegar e você não pode negar, você tem que estar preparado para isso, tá? Então vou te mostrar aí passo a passo como conseguir realizar uma tosa com segurança, tá? Eu vou trabalhar aqui com lamina 10, não tem como eu salvar, gente, esse pelo, tá? Eu queria muito poder fazer um desembolo aqui, aquele trabalho que você conhece, que você deve gostar assim como eu, de fazer desembolo e tal, mas assim, para o bem-estar do cachorro nem é legal, ele mora numa casa com um guindal de terra, fica bastante tempo fora de casa, a dona não tem, assim, condições de trazer ele com frequência para banho em tosa, fica muito tempo fora de casa, enfim, não dá, né, tem casos que não tem o que você fazer, não tem lógica de você ficar pensando só no seu bolso, só no lado comercial, ai, vende hidratação, e vende isso, e vende aquilo. E eu vejo um monte de tosador se sentindo mal, porque não consegue vender uma hidratação para esse caso, vender um desembolo, mas, cara, faz parte, né, muitas vezes o cliente que traz o cachorro assim, ele não é a persona, ele não é, vamos dizer que assim, um avatar que quer esse tipo de serviço, de desembolo, de tosa na tesoura, ele quer o cachorro com pelagem baixinha, e é um direito dele, né, é uma decisão dele, não é decisão sua, então não se sinta mal se de vez em quando você não conseguir mudar, tá, você não conseguir, tipo, converter para desembolo, para um outro serviço que de repente você ganharia mais. E outra, isso é para o bem-estar do cachorro, né, um cachorro nesse estado aqui, ó, olha como está de nó, gente, ó, a pele em algumas regiões estão até, está até um pouquinho vermelhinha, é muito nó, é muito embolo na pelagem, ó, pata traseira, ó, extremamente embolada, rabo totalmente embolado, fechado de nó. A única coisa que eu vou salvar aqui, até para te mostrar que tem como, em algumas situações, a gente fazer uma carinha diferente, tá? Então, ó, foca nessa carinha aqui, você acha que não dá para fazer nada aqui? Dá, dá para fazer, não está com tanto nó, está facinho, não está facinho disso aí, mas não vai me dar tanto trabalho para tirar, então vou deixar uma carinha curtinha para também não dar muita manutenção, mas deixar uma carinha de bebezinho, uma carinha apresentável, tá? Então, vamos lá, por onde que eu começo a fazer esse cachorro? Está gostando, gente, da aula? Está gostando do tema? Participem aí, hein, participem bastante nos comentários. Galera da Grumer Pro, tem um monte de gente que está lá na comunidade Grumer Pro que fala Renato, já tem bastante aulas aqui na plataforma com lâminas baixas, lâminas altas, mas, poxa, eu queria muito uma aula com cachorro bem embolado, porque tem bastante no meu pet shop. Chegou a hora, né? Essa aula vai estar disponível na plataforma para vocês também e vai ser uma aula bem legal, tá? Vamos lá, gente, por que que eu não vou passar, nesse caso, uma lâmina 4, lâmina 7? Porque o nó está muito próximo da pele, tá? Bastante gente questiona, deve ter essa pergunta já nos comentários aí, ah, mas por que não passar uma lâmina 7? Porque a lâmina 7 não vai conseguir passar entre o nó e a pele, tá? Então, vou tirar esse tufinho de nó aqui só para você ver uma coisa, ó. Imagina que o nó do cachorro está ali, extremamente colado na pele dele. Se eu pegar uma lâmina 7, ela vai ficar, a área do corte vai ficar batendo no meio do nó. Ela não vai conseguir passar embaixo do nó, na raiz do nó. Então, o que vai acontecer? Você vai ficar só puxando, ó. Mesmo que eu coloque o nó aqui no meio, a lâmina não consegue passar, tá? Então, não tem condição de eu querer pegar esse cachorro aqui e ficar assim, tendo um mega trabalho e até mesmo um mega incômodo com ele de ficar puxando pele, é, por causa de milímetros de pelo, né? Lâmina 10 deixa quase 2 milímetros, 1 milímetro e 8 e a lâmina 4 deixa, a lâmina 7 deixa 4 milímetros. Cara, por causa de 2 milímetros, você vai ficar expondo o cachorro, um mega trabalho de ficar puxando pelo, sendo que o que o cliente quer é tosar, é uma tosa geral, para pouca manutenção. Então, tosa e seja feliz, tá? Como que a gente vai começar essa tosa? Eu tenho que começar abrindo o pelo, ó. Eu deixo uma região aqui do pelo bem aberta, para que eu consiga entrar com a lâmina lá na pele, desse jeito aqui, ó. Certo? Nunca faça besteira de assim, ah, no corpo tá fácil de raspar, então vou passar uma lâmina alta. Daria para eu passar uma 7, uma 4 aqui no corpo? Daria. Só que nas patas, não. Então, por isso que eu não optei aqui em passar uma lâmina mais alta, tá? Ó que legal, aí eu já abri um caminho aqui. Agora que eu abri esse caminho, é só eu ir andando com a lâmina. Forma correta de passar lâmina, não é extremamente deitada, tá? Note que a lâmina tem essa curvatura aqui, ó, justamente para ela passar assim na pele, ó. Levemente inclinada, tá? Com a pontinha bem em contato com a pele, não é com a lâmina assim, tá? Mas nem colada também, ela diagonal. E vamos lá. Vai fazendo com bastante calma, deixa o cachorro tranquilo e vai indo na boa. Sempre, ó, estica a pele, tá? Vai dando uma segurada na pele, para a pele não ir junto quando você passar máquina. E aqui eu tô deixando ele sentado porque eu não tô mexendo na virilha, certo? Quando eu for mexer aqui, ó, nessa dobrinha da cintura, aí eu preciso dele em pé. Então vamos lá. Pra trás. Vocês vão ver a facilidade, entre aspas, né, que vai ser eu conseguir passar a máquina nas patas por eu já ter aberto todo o caminho aqui no corpo. Vai facilitar muito, 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 muito. Uma coisa extremamente errada de se fazer é ficar puxando a lâmina para fora, tipo assim, entrar no meio do nó e puxar. Não faça isso porque vai incomodar o cachorro, tá? Você tá com a lâmina lá no meio do nó e você puxa para fora. Isso vai causar incômodo. Então sempre, o segredo é, ó, entra na pele, ó, lá na raiz. E anda, vai andando para trás ou para baixo. Nunca puxando. Sempre assim, ó, esse movimento de entra e saia. Comenta aí sua dúvida, tá? Sobre tosa geral. Você já teve algum caso assim extremo do cachorro às vezes chegar com a pata assim e o cliente pedir para raspar suas patas, por exemplo? Já aconteceu comigo. O cliente chegar no banho tosa e falar, ah, raspa a sua pata. Não precisa raspar, raspar o corpo não. Gosto do corpinho peludo. Já aconteceu comigo essas loucuras. O cliente, infelizmente, às vezes tem umas ideias muito doidas. Ó. Então, vou raspar todo o corpo primeiro. Vou deixar a pata por último, tá? Por que que eu faço isso? Por uma questão de método. Eu sou chato com essa coisa de método. Eu não gosto de ficar fazendo cada vez de um jeito. Então, eu vou seguindo esse padrão em toda tosa geral que eu pego. Eu raspo todo o corpo e aí depois eu vou pegando pata por pata. Como eu não vou raspar a cabeça, eu vou a partir da orelha aqui, ó. E aí a gente vai tirando toda essa região aqui, ó, do primeiro gogózinho aqui em cima para baixo. Eu só quero realmente deixar a carinha, porque eu vi que não está tão embolado, a pele está ok. E dá para eu conseguir fazer um trabalho ali de escovação. Ó. Aqui já raspei pescoço. Só ficou realmente cabeça. Vou virar para o outro lado agora. E vamos lá. O tamanho do nó atrás da orelha. Ó. Esse caso de nó, gente, é onde acontece o problema, né? Que você tem que entrar lá na pele. Não puxa a pele. Entra lá na pele mesmo. Se ficar puxando esse pelo com a máquina, ao invés de você andar com a máquina, você ficar puxando, vai dar ruim, vai acontecer acidente, tá? Já aconteceu comigo, infelizmente, algumas vezes. E ó, vamos lá. Aqui, eu vou deixar bem próximo aqui do hospital, tá? Que é esse ossinho atrás da cabeça. Ó, o ossinho está bem aqui. Vou deixar coisas de dois dedinhos, só para eu conseguir dar um acabamento depois com a tesoura. Mas vou deixar bem, bem, bem baixinho mesmo. Velocidade da máquina para tosa geral. Eu, particularmente, não gosto de usar na velocidade 2, tá? Eu prefiro na 1, porque eu tenho que passar a máquina devagar, eu não tenho que passar a lâmina rápido aqui. Então, já que eu vou usar devagar, eu vou na velocidade 1. E é uma dica super, super, super importante. Temperatura da lâmina. Conforme você vai tosando esses cachorros, bem embolados assim, com a pelagem bem suja, a lâmina tem um pouquinho mais de trabalho para fazer essa movimentação de vai e vem. O motor da máquina também força um pouco mais. E esse atrito natural, né, da máquina, dessa área de corte com essa área aqui do pente, isso já causa um aquecimento da lâmina. Então, assim, tosou uns 5 minutinhos, já para e sente aqui a temperatura, tá? Ah, Renato, mas eu não tenho sensibilidade na palma da mão para saber se está quente ou não. Então, sente aqui, ó, que é uma região mais sensível, tá? Por isso que eu falei, faz a cada 5 minutos, porque se você esperar para fazer a cada 15, a hora que você coloca aqui vai te queimar, tá? Mas também vai prestando bastante atenção no comportamento do cachorrinho na mesa. O cachorro começou a ficar meio incomodado? Dá uma olhada aqui, pode ser lâmina. Por isso que eu vou tendo esse controle assim, tipo, raspei uma área toda, tipo, raspei todo o tronco desse lado. Já paro, olha a temperatura. Vou raspar todo esse lado agora. Paro e olha a temperatura também, tá? Gente, vocês veem que é assim, né? Um conteúdo desse, e tem bastante gente interessada, sempre tem bastante gente assistindo, as pessoas acham que, ah, conteúdo estilosa na máquina, ninguém se interessa, mas se interessa sim. Tem muito groomer que, às vezes, chega num nível na profissão, conquista alguns títulos e tal, e a pessoa se nega a colocar a mão em cachorro assim e fala que, ah, eu não vou tosar geral, eu não vou aparecer num vídeo fazendo tosar geral. Gente, qual que é a vergonha disso, né? Eu faço até hoje trabalho assim pra ONG, por exemplo, ou às vezes aquele canil que eu sei que não cuida tão bem, eu me ofereço pra fazer trabalho voluntário, trago muitos cães gratuitamente na minha escola pra fazer, pra ajudar. E muitas vezes eu pego e faço, não é, ah, contrato alguém pra fazer, porque Renato Leiva não pode encostar no cachorro embolado. Isso faz parte da vida do tosador, não só brasileiro, tosador de todo lugar do mundo. Tem alguém aí de fora do Brasil que pega bastante caso assim? A gente é brasileiro e reclama muito, né, dos clientes brasileiros. A gente fala que, ai, é porque eu moro no Brasil, o cliente não presta, o cliente reclama de preço, o cliente só quer tosar baixo, gente, isso tem em todo lugar do mundo, tá? Vocês não sabem o que as pessoas da Europa passam. Lá na Europa a cultura de banho é a cada dois, três meses nos cães. O tosador que trabalha na Europa fica muito puto assim, principalmente o brasileiro que sai daqui e vai pra lá, porque eles falam, cara, as pessoas não querem dar banho, não querem trazer o cachorro só pra tosa geral. Aí olha o privilégio que a gente tem aqui, né? A gente trabalha com um público muito preocupado com a estética, que é o público brasileiro. Brasileiro é muito estético e isso reflete nos cães. Ó, pra fazer aqui embaixo, eu posso colocar o cachorro de frente, seguro a cabeça aqui, ó, e passo aqui embaixo. Ó, até a área do cotovelo, sem passar na pata ainda. E aí pra fazer essa área do meio, ó, eu levanto a pata e ó, aqui é onde mora o perigo, essa pele maldita que estica aqui, né, mas ela tem que esticar pro cachorro poder se movimentar. Isso aqui, gente, se você passar a lâmina assim, game over, você vai cortar o cachorro, vai ter que dar um ponto aqui, vai ter que dar pelo menos, acho que uns 6, 7 pontos pra conseguir suturar e esse ponto não abrir. É uma coisa que, assim, é tenso, tá? Então, como que a gente passa a lâmina aqui pra passar com segurança? Ó, eu não passo... Senta aí, bebezão. Ó, eu não passo a lâmina nunca nesse sentido. Eu passo sempre pra dentro, ó, dessa forma, tá? E aí depois, viro pra fora, estico a pele aqui com o meu dedão, ó, e passo pra fora agora. Tá? Dessa forma. Aí tem gente que fala, né, ai, mas hipótese nenhuma pode realizar a contenção do cachorro. Cara, tem gente que consegue trabalhar com zero contenção, vendendo muitas vezes serviço de adestramento pra banho tosa, só que essa pessoa, nesse caso, ela vai se negar a atender ou vai ter que atender esse cachorro tipo umas 5, 6 vezes pra conseguir realizar a tosa inteira. Nesse caso, eu vou estar beneficiando o bem-estar do cachorro fazendo uma contenção tosando ele inteiro ou fazer, tipo, demorando 5 meses pra livrar, 5 semanas pra livrar ele desse monte de nó, né? Então, cuidado com essas regras, tá? Que as pessoas, às vezes, colocam. Ai, não pode conter, não pode segurar. Gente, aqui é vida real. Aí a pessoa vai falar, ai, mas é pro bem-estar do cachorro. Cara, se você falar pra esse cliente que ele tem que trazer 5 semanas pra você conseguir fazer a tosa do cachorro, ele simplesmente vai levar em outro que faça a tosa geral de uma vez só, que é o que ele quer. Ele não tem, muitas vezes, dinheiro pra pagar. Né? Então, assim, cuidado com a elitização de serviço, tá? Você começa a se elitizar demais e aí você vai deixar de beneficiar muitas vidas de cães que precisam da sua atenção, precisam do seu carinho, do seu cuidado ali no banho tosa. Pergunta que muita gente faz, deve ter várias aí. Essa máquina é a KM10 da UOL, tá? Máquina KM10 com a lâmina 10. Ó, já olhei a temperatura, tá um pouquinho morna. Vou trocar. Trocar a lâmina, aperta aqui, empurra essa parte do pente. E aí vou colocar uma outra lâmina 10, tá? Que tá bem fria, bem legal. Vamos lá. Você que tem dúvida, Renato, o que fazer com esse cachorro depois que usei a lâmina nele e todo sujo, você tem que cuidar da sua lâmina. Como cuidar da sua lâmina? Live dia 7 de julho, vai ser a live sobre cuidados com lâminas, tesouras, manutenção, tipos de aço que tem na tesoura. E o convidado é o Marcelo da empresa O Afiador. O Marcelo... Jesus, esqueci o nome do Marcelo. Deixa eu dar uma conferida aqui. Marcelo... Jesus, eu perguntei o sobrenome dele hoje, pra gente divulgar... Hoje, ó. Marcelo Leone. Marcelo Leone. Convidado a Marcelo Leone. É... Hoje eu acho que é um dos melhores afiadores que a gente tem no Brasil, ou o melhor. Ele afia minhas tesouras de competição, pra vocês terem uma ideia do nível de trabalho do cara, o nível de qualidade do trabalho dele. Eu não confio minhas tesouras de competição e ninguém confia em colocar na mão dele. Deu muito certo. Ficou ótimo a afiação, tá? Então, semana que vem, a gente vai ter uma live sobre isso. Por isso que eu não vou ficar falando sobre... Foi outra sugestão, isso, do pessoal da Grumer Pro, pra ter uma aula falando sobre esse tipo de assunto. Vamos lá. Agora eu vou raspar o rabinho. No rabo aqui, gente, tá totalmente, totalmente fechado. Eu já vi algumas pessoas abrindo o nó com a tesoura pra passar máquina. Pode fazer? Pode fazer. Eu, particularmente, não faço, tá? Mas você pode. Se você se sentir melhor fazendo, ok. O que eu faço aqui, ó, é ir abrindo esse nó aos pouquinhos com a ponta da lâmina. Eu não vou passar a lâmina assim porque ela não vai passar, né? Tá muito embolado. Então, eu entro com a pontinha aqui no meio e abro pro lado. Entro com a pontinha, ó. Entro com a pontinha e desço, girando o rabinho dele, ó. De novo. Entro com a pontinha e desço. Eu atendia um shih tzu que vinha toda vez nesse estado pra mim de um cliente, mais ou menos ano ali de 2008, 2009. E era um shih tzu extremamente agressivo, gente. Esse cachorro era na base da contenção. Eu não colocava a focinheira nele. Algumas vezes cheguei a usar colar elizabetano por ser um shih tzu, né? Eu tinha que evitar que ele me mordesse. Mas não tinha jeito, assim. Não tinha santo que fizesse o cliente trazer ele toda semana, não. Ou a cada 20 dias. Ele trazia uma vez a cada 3, 4 meses. Ó o nó. Totalmente fechado. Eu acho muito legal, né? Quando a gente trabalha com cachorro assim, a gente consegue, parece que sentir a gratidão deles. De estar nesse estado e a gente conseguir tirar ele desse estado. De ficar sujinho. A pele deve estar totalmente coçando, incômodo. Esse monte de nó puxando. Você já sentiu? Isso, assim. Você está fazendo um cachorro desse. O cachorro está ali grato pra caramba por você. Por mais que eu amo, gente. Fazer cães de competição. Tosa na tesoura. Está aqui uma coisa que eu me amarro demais. É o lado, assim, que eu acho que é o mais emocional da nossa profissão. Sabe? Você pegar um cachorro assim e oferecer não só uma cosa de qualidade, mas também um momento de bem-estar. De estar na mesa com alguém que gosta do que faz. Com alguém que não bate nele. De repente, se ele puxar a patinha porque está incomodando, passa a lâmina no nó. por causa da sensibilidade. Um ambiente agradável com ar-condicionado, climatizado. Então, isso é bem legal. Mas olha a dificuldade pra passar a lâmina aqui. Nota que eu sempre faço vai e venho. Entra e sai. Entra e sai. Em nenhuma hora puxar, tá? Fazer isso aqui. Sempre entra e sai. E vai indo, gente. Milímetro a milímetro a gente vai chegar lá. Confia. Estou te falando que eu entendo de pausa geral. Já trabalhei em banho e tosa sem ar-condicionado. Em banho e tosa que cada dez cachorros que atendia, oito era pausa geral. Isso faz parte e esses cães me ajudaram muito a evoluir na profissão porque quando eu não tinha segurança pra fazer tosa na tesoura eu pegava esses casos que o cliente queria fazer tosa geral e que o cachorro não tivesse com muito nó eu pegava esses cães pra fazer tosa na tesoura. Então, eu desembolava ele ali se tivesse pouquinho nó eu falava pro cliente buscar daqui umas três, quatro horas mais ou menos e eu ficava treinando. Então, gente eu evoluí muito com esses cães cliente que queria tosa abaixo eu não era o tosador preguiçoso que só queria fazer a tosa e acabar e boa sabe? Ficar descansando tirando um cochilinho às vezes no banheiro colocando um saco de toalha no chão e deitando em cima pra descansar eu de vez em quando fazia isso fazia lógico todo mundo é humano mas muitas vezes eu pegava esses cães e treinava a tesoura por quê? porque eu sabia que depois eu ia tosar tudo eu ia raspar tudo então não tinha problema se o cachorro ficasse com um pouquinho de buraco e tal tá? então aproveite esse tipo de situação né? claro faça isso com o cachorro que esteja com a pele ok e tal não vai pegar um cachorro nesse estado aqui e querer fazer desembolo só pra você treinar a tesoura ó o rabinho dele aqui na minha mão no bom sentido tá? o rabinho dele tá aqui ó mas ó que legal gente ó uma capa uma capa só de nó e livramos ele dessa capa agora vamos lá restinho do corpo ó acabei de fazer o rabo já vou trocar a lâmina de novo já tá esquentando vou pegar uma terceira lâmina agora eu tô com 3 lâminas 10 aqui aí você vai me perguntar mas Renato por que você prefere ficar trocando de lâmina ao invés de usar resfriador de lâmina porque resfriador de lâmina eu acho que sai muito caro você vai pagar em torno de 50 reais acho que 500 ml e aí você vai ficar usando toda hora resfriador de lâmina sai muito mais barato você trocar a lâmina tá? então eu acho um investimento mais inteligente agora a hora do corpite ó hora das patas quer dizer hora do corpo gente não deixe de comentar dúvida aí coloca sua dúvida galera da Gromer Pro me dá um oi aí dá um salve pra gente ó vou fazendo o mesmo esquema do rabo eu faço uma linha reta no meio com a pontinha da lâmina e vou abrindo vou trocar a lâmina aqui essa meio barulhita pronto esse barulho que tava fazendo não era máquina tá? era a lâmina a lâmina provavelmente tá com uns parafusinhos meio soltos às vezes algum encaixe dela não tá tão certinho e aí isso pode acontecer uma coisa que a gente vai falar também semana que vem na live tá? com o Marcelo Leone sobre lâminas tesouras pessoal que tá assistindo não deixe de curtir esse vídeo ajuda a gente aí e além disso também compartilhar esse conteúdo com seus amigos seus adores em grupos e tal e se inscrever no canal porque a gente tem sempre novidades aqui então se inscreva pra você não perder nenhuma novidade tá? do que a gente posta nenhuma aula que a gente faz é muito importante ó aqui atrás agora ó como ele é machinho eu vou segurar o testículo dele pro lado e vou passar a lâmina aqui ó da coxa pra baixo vindo aqui ó de fora pra dentro sempre com a pontinha da lâmina na pele ó Renato mas assim não corta? é muito mais arriscado cortar se você ficar puxando o nó então não tem segurança vai tosando milímetro a milímetro esse é o segredo ó lá já conseguimos fazer uma pata essa live de hoje vai ser bem legal porque a gente ainda vai fazer todo o trabalho de banho secagem tá? com alguns cortes essa live aqui ela já foi gravada tá sendo só transmitida ao vivo mas é um vídeo que a gente já gravou justamente pela complexidade de fazer o banho fazer secagem fazer tudo tá? então o foco como é tosa geral a gente não vai ficar prolongando muito a parte de banho mas pra você poder acompanhar mesmo patinha da frente agora cotovelo pra baixo ó mesmo esquema abre um caminho abriu aí você vai circulando a pata gente não deixe de comentar também sugestões pras aulas que a gente faz aqui no youtube tá? ah Renato eu quero muito ver uma live de Spitz eu quero ver uma live de Golden eu quero ver uma live de sei lá tosa em Bernese comenta aí tal o que você precisa que a gente seleciona sempre algumas sugestões legais pra gente fazer inclusive as lives que a gente faz aqui são sugestões das pessoas que acompanham as lives e também acompanham o facebook e instagram aí se você falar Renato mas como que eu faço com um cachorro que não deixa mexer nas patas esse aí que você tá fazendo é bonzinho realmente ele é bonzinho e aí se você tiver com um cachorro muito agitado pra fazer pata tem muita sensibilidade às vezes o linear de dor pra esse cachorro nas patas é maior às vezes uma coisinha que pra esse aqui é só uma vibraçãozinha é só um toque da máquina pra outro pode significar dor então você tem que saber identificar o caso que você tem na mão e dependendo você vai ter que precisar de alguém pra segurar pra você tô deixando ele bem à vontade aqui na mesa até sem guia porque já vi que ele é totalmente tranquilo então tô deixando ele mais de boa vamos lá outra patinha da frente não vou fazer agora antes do banho higiênica de patinhas máximo que eu vou fazer higiênica de barriga até pra evitar irritação depois do banho fica uma dica aí pra você eu já tive muitos clientes que reclamavam do cachorro ter irritação de fazer higiênica na barriga e parou de ter porque eu comecei a fazer higiênica de barriga sempre antes do banho então não é que o cachorro tinha uma alergia da altura da lâmina ele tinha irritação dos pelinhos que ficavam pinicando depois da tosa tá então dependendo você pode testar isso aí mas quem quiser também fazer barriguinha com tesoura fazer barriga com lâmina mais alta pode fazer e siga a recomendação do veterinário lógico estão gostando gente curte o vídeo aí não deixe de curtir essa live de hoje se está sendo bacana para você se está conseguindo aprender coisas novas ou mesmo às vezes só ver que assim poxa que legal estava fazendo certo curte aí esse conteúdo tá eu acho legal até você encaminhar esse tipo de trabalho de repente para os seus clientes no whatsapp e tal por quê? para o seu cliente ver que uma tosa geral tem valor uma tosa geral tem a sua complexidade não é simplesmente pegar uma lâmina zero e raspar o cachorro muito cliente chega com o cachorro nesse estado aqui você vai fazer tosa geral então sei lá o pet shop do lado cobra 20 reais a tosa e 15 o banho 20 reais a tosa 20 o banho e aí o cliente chega barganhando preço mostre para ele é legal você enviar um tipo de trabalho desse para o seu cliente para ele ver que não é tão simples quanto parece fazer tosa geral num cão evitando acidente priorizando o bem estar e com materiais de qualidade então mostre isso acho muito bom eu tenho muita gente que me acompanha e fala nossa Renato eu vi uma tosa bebê que você fez eu enviei para o meu cliente ele falou nossa que diferente agora eu vi realmente da trabalho para fazer e aí a pessoa passa a valorizar mais o seu trabalho é simples assim ela deixa de simplesmente deixar o cachorro no banho e tosa e pegar pronto para ver todo o processo ajuda bastante eu estou acabando aqui já essa patinha antes de passar a máquina aqui principalmente nas patas traseiras sempre dá uma conferida se o cachorro não tem quinto dedo tá eu já tinha conferido então por isso que eu não fiquei aqui fazendo devagarzinho já fiz direto mas sempre confere porque às vezes tem aquele chih tzu aquele york aquele asa maltês que tem aquele quinto dedo quase que pendurado por uma pele né então não foi a lâmina que queimou ele mas vou trocar porque já estava morninho vamos lá garoto ó região do testículo eu passo a lâmina de lado aqui ó por que de lado? por conta dessa pelezinha fina daqui ó se eu passar a lâmina para dentro eu vou cortar o testículo desse cachorro vou cortar a pele dele tá então passo sempre de lado a regra gente é muito básica assim sempre que eu tiver uma pele fina assim eu nunca passo a lâmina dessa forma eu sempre passo dessa forma ou dessa forma tá sempre siga essa regrinha que a chance de acidente no seu bantosa vai ser mínima isso serve para a orelha também ó agora que já fiz tudo isso vou fazer barriga coloco ele em pezinho aqui ó e vou tá com cheirinho bem forte tá bem sujinho vou raspar do joelho para cima joelho para cima e essa região muito cuidado com essa pele fina ó vou aqui ó de baixo para cima e de fora para dentro tá pegando todo esse pelinho aqui calma aí a pele dele tá bem fina então tem que ir com cuidado quanto mais fina tiver a pele do cachorro maior risco de acidente tá então quanto mais fina tiver mais cuidado você tem que ter e eu recomendo o seu cachorro não parar para fazer barriga que você tenha alguém para te ajudar segurar o cachorro no colo ou segurar ele em pezinho você poder olhar mais de perto ali a barriga tá ó esse tipo de pele aqui ó que estica e não volta tá vendo aí a chance de acidente é bem grande aqui nessa região em cima do pênis dele eu passo para o lado e aqui para o lado porque que eu não passo para baixo ou para cima porque aqui também pode ter uma pele fina ó e essa pele fina também pode acontecer acidente ó as vezes o cachorro cansa não precisa ficar com ele o tempo inteiro em pé pode fazer por baixo aqui ó só cuidado para não esticar a pele também e aí o pênis do cachorro a pontinha do pênis dele é não não faça com ele solto tá ficar passando a máquina aqui assim ó por quê porque tem uma abertura aqui que você pode machucar então eu seguro ele para o lado e vou passando nesse sentido ah Renato mas segurar assim não dói não não dói tá quando o cachorro cruza o pênis dele vai lá atrás ele vem aqui atrás então aqui eu só estou puxando para o lado não estou colocando para trás ó sempre dá uma verificada se ele está para dentro né não vai deixar o pintinho dele aqui para fora para você passar a máquina que aí vai machucar e aí prontinho esse aqui é o resultado da tosa geral antes do banho agora a gente vai para o banho e depois eu já te mostro aí todo o final vamos lá dar um banho nesse garotão pessoal estou fazendo o banho dele aqui vou fazer com shampoo pré lavagem e um shampoozinho neutro tá no final eu vou fazer hidratação ah Renato mas cachorro com tosa geral preciso de hidratação a hidratação não é só para o pelo a hidratação também é para a pele tá então nesse caso aqui óbvio eu estou atendendo esse cachorro totalmente gratuito e não cobrei nada nem de banho nem de tosa nem de hidratação mas se você tem o seu banho em tosa aí você pode cobrar uma taxa mais baixa de hidratação tá eu acho até meio errado assim as pessoas colocarem um preço fixo de hidratação porque você pega um cachorro sem pelo você usa menos então vai acompanhando aí um pouquinho do banho mas lembrando o foco da aula é a tosa então eu vou te mostrar como que a gente vai conseguir finalizar ele e melhor de tudo deixando também essa carinha dele bem bonitinha tá vai ficar bem legal pessoal agora eu vou fazer a secagem uma dica importante para cachorro que vem assim bem bolado muitas vezes eles não tem hábito de vir tomar banho então para evitar assustar esse cachorro de repente gerar mais estresse vou fazer a secagem só com secador tá no morninho tá ou toalha e aí por conta que não tem pelo aqui na pele para escovar eu gosto de usar ou escovinha assim de cerda ou esse lado da escova aqui que tem bolinhas na ponta tá e é tipo um nylon aqui então passaria esse aqui que dá até uma massageada ou esse aqui tá com secador ligado claro e aí eu vou fazendo a secagem aqui do rosto tudo normal tá Legenda Adriana Zanotto E aí pessoal, estou com o modelinho da aula aqui, já de banho tomado. E lembra que eu deixei higiênica para fazer depois do banho. A gente ainda vai fazer cabeça, vou repassar todo esse corpo. E qual dica que eu tenho para você? Depois do banho, o cachorro já está com o pelo limpo e tal. Na verdade você trabalhar com uma máquina que às vezes é um pouquinho mais pesada, como uma KM10 ou de repente a sua Andes, a sua Oster, enfim, a marca que você tiver aí, você pode fazer todo o acabamento agora com a bravura. Essa aqui é a bravura Black Diamond. É uma máquina com bateria de lítio e tal, você consegue usar ela inteirinha para fazer acabamento. Ela tem uma lâmina com regulagem de altura, então vou colocar aqui na altura da 10 e repassar todo ele com a bravura agora. Eu tenho mais conforto, porque é uma máquina super leve. Ele também tem mais conforto, porque é bem silenciosa, a vibração dela é muito pequena. Então é bem legal assim de trabalhar com ela. e vou seguindo aquela mesma regra, o sentido do pelo, sempre de frente para trás e de cima para baixo. Vou repassando tudo naquele mesmo esqueminha, lâmina levemente diagonal. Não com ela toda deitada na pele, para não acontecer aquilo que eu te falei, de ficar um pouquinho mais alto. Mas se você deitar assim, a ponta dela vai estar para fora, você não vai conseguir cortar pelo. Se você nunca trabalhou com esse tipo de máquina, é legal um dia você trabalhar para você ver que assim, é muito conforto para você, é muito bem estar para o cachorro. Acabamento bem rápido, bem prático. Você vai gostar bastante. Repasso, repasso, repasso. Já deixo aqui patinha bem prontinha, e depois só fazer higiênica, tá? E ó, sempre dá essas esticadinhas na pele, para dar uma repassada em alguma região. Isso, ele está tremendo assim, óbvio, por causa de um pouquinho de frio, né? Acabou de sair do banho, secador morninho. Antes ele estava cheio de pelo, agora ele está pelado. Ele não vive em ambiente com ar-condicionado, aqui a gente tem ar-condicionado. Então é super normal o cachorro estranhar um pouquinho essa temperatura depois da tosa. Tá? Uma tosa geral. Se você perdeu o começo da live, depois não deixe de assistir, tá? O comecinho para você ver como que ele estava. Vou fazer a patinha da frente, estico essa pele, ó. Vou tirar todo esse pelinho aqui. Ó, pode esticar, passar aqui para dentro. Levanto a pata, para passar do cotovelo para baixo. Pessoal, vocês atendem muitos cães de tosa geral? Comenta aí, você tem muito caso assim, a minoria, a maioria é para tosa na tesoura, tosa com lâmina alta, você tem muito caso de tosa geral. E a minha outra pergunta, você acha que você tem muita tosa geral? Porque você não está conseguindo vender um serviço diferenciado, como tosa na tesoura, por exemplo. Mas você sabe fazer, ou você acha que você está relaxando um pouquinho na venda, e não apresentando uma tosa diferenciada para o cliente? Porque uma coisa é um caso assim, um cachorro que era meio irreversível. Outra coisa é você ter casos que são reversíveis, e você não tentar vender uma tosa diferente. Você está perdendo a oportunidade, tá? Então, essa live de hoje é para ensinar vocês a fazer uma tosa com segurança, e, primeiro lugar, bem-estar do animal, mas também não tem como deixar de falar que a gente não pode acomodar em tosa geral, tá? Tipo, ah, 10 cachorros que eu atendo, 10 são tosas na lâmina 10. Isso não é legal, porque, com certeza, de 10 clientes que você atende, com certeza absoluta. Deve ter aí, pelo menos, metade que gostaria do cachorro mais bonitinho, e se você instruir, se você conversar, se você colocar o sonho na cabeça dele, de deixar o cachorro dele bonitinho, redondinho e tal, e falar para ele orientado os cuidados que tem que ter, com certeza um percentual grande desses 10 clientes aí optaria em cuidar do cachorro, levar com um pouquinho mais de frequência, escovar um pouquinho em casa para conseguir fazer uma tosa na tesoura ao invés de uma tosa geral. Então, não acomoda, não. Teve um profissional que eu especializei ele uma vez em tosa na tesoura, e o cara mandava muito bem, assim, com tesoura, tosa bebê, spits. Eu lembro que, mais ou menos, um ano e meio depois do curso, eu encontrei com ele, e aí surgiu a oportunidade de eu ver ele trabalhando, ele fazendo tosa. Falei, cara, se na aula o cara deu aquele show, imagina agora, um ano depois, né? E eu fui ver, o cara não tinha evoluído nada. As tosas dele estavam bem abaixo do nível que ele estava fazendo nas aulas. E eu deixava ele fazendo quase que sozinho, assim, eu corrigi só detalhes, sabe? E aí ele me falou, falou, cara, eu perdi muito a mão para tosa na tesoura, eu perdi o jeito. Eu falei, cara, mas o que aconteceu? Ele, meu, eu fiz aula com você, mas eu continuei trabalhando num pet shop que o dono do pet shop só vendia tosa geral. Chegava o cachorro com um pouquinho de nó e aí ele mandava raspar. Chegava, às vezes o cliente até pedindo para um serviço de desembolo e tal, e ele não, ele só, ah não, é tosa geral, é tosa geral. E eu só estou usando lamina 10 lá, do lamina 10, lamina 7, não estou conseguindo treinar tesoura em ninguém. Ah, e o cara perdeu a técnica, né? Então, gente, não deixa de treinar, tá? É aquilo que eu falei, chegou o cachorro para a tosa geral, você está com um tempinho livre, o cliente tem disponibilidade de deixar um pouquinho mais e o cachorro é tranquilo, treina tesoura nesse cachorro. Já estou acabando aqui o trabalho de repassar para a gente fazer carinha, vai ficar bem legal a carinha dele. Esse acabamento, gente, é muito importante, tá? E assim, dá para diferenciar o seu trabalho até mesmo em uma tosa geral. Tem pet shop que só passa a lamina 10 antes do banho e, boas, dá banho e entrega o cachorro lá cheio de pontinha, cheio de farelo. Dá diferença fazer tosa geral com um profissional diferenciado. Então, capricha. Não vacila de reclamar do cliente, mas você entregar só mais um trabalho mediano, um trabalho meia boca. Se esforça para melhorar. É aquela velha história, se você entrega o que todo mundo entrega, como que você quer cobrar mais que todo mundo cobra? você vai ficar cobrando barato como todo mundo. A gente conversa muito disso lá na Grumer Pro, principalmente nas mentorias, essa parte aí de preço e tal. Tem que se diferenciar, gente, tá? Agora eu vou fazer a higiênica das patinhas. Eu coloquei aqui na lâmina 30. Como eu falei, ela tem uma regulagem de altura aqui, ó. Então, quando eu regulo, ela subindo aqui vai para 40, descendo ela vai para 9. eu volto uma só, fica na 30. Vamos ver aqui como que ele vai se comportar, porque ele está com bastante nó entre as almofadas. Jamais, gente, use uma bravura, principalmente, para fazer tosa higiênica antes do banho, tá? Porque você vai perder sua lâmina, você vai gastar sua lâmina à toa. A lâmina dela, por mais que tenha afiadoras que conseguem afiar, não dá para afiar tantas vezes. Vou dar um exemplo básico aqui, né? Se uma lâmina 10, um afiador consegue afiar 10 vezes, é um exemplo. Uma bravura vai ser em torno de 3, 4 estourando, tá? Quem vai responder isso para a gente, se é realmente esse número ou não, vai ser o Marcelo na semana que vem, que a gente vai falar de tudo isso. afiação de lâmina, afiação de tesoura, manutenção. Então, já se inscreve no canal aí para você não perder, hein? Eu abro o dedinho dele e passo com bastante cuidado entre a almofada maior e a almofada menor. Entre a almofada menor e maior. Tá? Coloco o meu dedo aqui entre as almofadinhas pequenas para não ter risco de cortar, porque se eu passar a lâmina assim, eu corto. Se eu passar aqui por cima, eu não corto. Então, jamais, ó, fazer isso aqui que você vai beliscar a almofadinha, a almofadinha não, a pele ali entre os dedos. Então, foi. Para fazer as da frente, eu gosto de trabalhar assim com o cachorro, trago ele para mim, segurando e levanto o patinho aqui, como se eu estivesse abraçando ele. E ó, o estado do nó aqui, ó, muito, muito, muito fechado. Nesse caso, tem que ir lá na raiz, ó, lá na pele para conseguir passar. Não adianta você ficar passando a lâmina aqui de leve, ó, ó, um nozão fechado desse, a lâmina não consegue cortar o meio do nó. Tem que entrar lá na pele mesmo. Quando eu falo entrar na pele, lembra que é só um modo de falar, tá? quer dizer, passar bem na raiz do pelo, bem próximo da pele. Estão gostando, gente? Como que está aí para vocês? Comenta. Vocês têm dificuldade em fazer esse tipo de trabalho? Fazer um confessionário aqui na live quem já cortou cachorro. Eu, infelizmente, já cortei alguns por falta de técnica, falta de cuidado. Já trabalhei em baintosa, que trabalhava só pensando em produção, quantidade de cachorro. E foi a época que mais aconteceu o acidente comigo, né? Então, hoje, eu falo assim, evite trabalhar por produção, porque você vai acabar abrindo mão da segurança do cachorro, do seu bem-estar, do bem-estar de mal. Vai ser legal. Estamos quase chegando na carinha. Que carinha vocês acham que a gente faz nele, hein? Uma carinha bebê, uma carinha com barba, sem barba. O que você faria nessa carinha? Me dá ideias aí. Opa! Foi, garotão! E aí, agora, toda a sua cabeça para a gente fazer. Para fazer carinha dele, vou trabalhar com a bravura na lâmina 40 e colocar um adaptador aqui não tão alto para não ficar acumulando nó depois, né? Então, estou com um adaptador 16 milímetros. Vou passar no topo de cabeça. Orelha, depois, eu vou passar um pouquinho mais baixo, passar aqui uma altura bem próxima da da lâmina 4. Passo o adaptador aqui entre olho e orelha e não vou deixar a barbinha nele, vou deixar aqui mais curtinho mesmo para não ficar sujando muito e não acumular nó também. E olha que legal esse trabalho que eu faço para já adiantar um pouquinho a bochecha. Eu passo bem na diagonal aqui. Bem no cantinho da boca pegando o diagonal. Eu vou deixar essa bochecha bem redondinha mesmo. Então, eu já adianto bem o trabalho ali que eu teria de tesoura para fazer, por exemplo, até uma carinha asiática aqui, tá? Nessa diagonal. Para adiantar um pouquinho do degradê aqui atrás, vou passar o adaptador ao contrário, porque o adaptador ao contrário fica um pouquinho mais baixo. Então, já consigo dar uma adiantada. E sempre que passar adaptador, repassa bem, tá gente? Tem gente que me pergunta, mas Renato, não é o certo fazer a cabeça só com tesoura? Já ouvi falar que não pode usar adaptador. Pode usar adaptador, sim, ele só vai aparar uma quantidade maior de pelo aí, para adiantar o seu trabalho. Nada mais que isso. E, como eu falei, vou usar a altura de lâmina 4 na orelha. Lâmina 4 tem 8 milímetros, esse adaptador tem 10. Então, vou usar ele aqui, da orelhinha para baixo. Sempre que for passar em orelha, cuidado para não fazer isso, tá? Porque aí vocês vão fatiar a orelha assim, é sempre do meio para a borda da orelha, do meio para a borda. Não do meio para, não da borda aqui assim, de pular para a ponta. sempre assim. Essa live está meio desembolada, né? Está uma live que a gente desembolou tudo. Hashtag desembolado hoje. Solta a hashtag aí, gente. Hashtag desembolado. Hashtag tosana10. Inventa a hashtag aí, é com vocês. Ó, para adiantar meu trabalho de acabamento, eu levanto a orelha assim, e venho com a lâmina de fora para dentro, de dentro para fora. Que eu já vou deixar inteirinha na mesma altura, inclusive as bordas, e aí eu consigo fazer um acabamento mais rápido com a tesoura depois. Ó, está feita essa orelhinha, agora outra. Ó, Ó, e aí . A gente não esquece de se inscrever no canal Para não perder novidades Tem muito conteúdo Você que não fuçou o canal ainda Tem alguém participando da live aí Que está pela primeira vez assistindo uma live minha Está gostando, está curtindo Bastante conteúdo Manda aí eu Manda um joinha aí Se você está aqui pela primeira vez E se está gostando também Se você quiser deixar pouco queixo Aqui embaixo Para destacar um pouco mais a bochecha Você pode pegar essa mesma altura E passar do queixo para trás Que aí você já vai conseguir Realçar bem a bochecha dele E depois para frente Para já adiantar um degradê Aqui entre pescoço E cabeça Cheio de truque Cheio de truque né gente Cheio dos mistérios Para a gente fazer carinho Tem bastante Jeito legal Da gente adiantar o trabalho Às vezes a gente fica Meio engessado ali Só na tesoura Só de um jeito E só de outro E tem um monte de Macetezinho Que você consegue adiantar o trabalho Não precisa ficar Olha eu tenho três estojos desse Peguei o estojo com faca Em vez de pegar estojo com tesoura Faquinha de pelagem dura Vou pegar aqui meu estojo certo Estojinho de tesoura Ó Vamos lá Vou guardar aqui O que eu não estou usando E Bora Trabalhar a carinha Como eu vou fazer agora Muito trabalho De acabamento Porque eu já tirei Grande quantidade de pelo Eu vou trabalhar muito Com tesoura semidentada E Um pouquinho De tesoura Reta Tá Essa tesoura reta aqui gente É uma tesoura reta Com desenho aqui só Tá Não muda nada É uma tesoura reta comum Corte reto Enfim Tem um monte de gente Que vê essa tesoura E fala Nossa pra que servem esses dentes Pra Nada É uma reta assim como essa Tá Segue a vida normalmente E se você gostar De trabalhar com tesoura curva Pra fazer carinha Você também pode usar Tipo pegar uma tesoura curva Aqui ó E Fazer Esse Formato redondinho Tá Eu Gosto De sempre começar a cabeça Tirando Bem em torno dos olhos Pra eu já conseguir Ver bem o olho Do cachorro Então ó Já puxo pra frente Aqui franjinha E Vou tirar aqui ó Cantinho Cuidado com a orelha Ó Quase Deu ruim Ó Vai tirando aqui Aí quando chega ali no meio Você pode apoiar a tesoura No stop No stop E Cortar diagonal Cortar diagonal Com a tesoura deitada Assim Aí você vai até O cantinho do olho Por que fazer esse corte diagonal E não corte reto Pra você deixar pelo menos Um pouquinho de pelo Aqui em cima Do olhinho Do cachorro Fica mais bonitinho Aí não fica aquela coisa toda Pelada Ó Um ladinho já foi Ele é Já deve ter uma certa idade Eu não tenho certeza Da idade dele Mas talvez deve ter aí Já em torno de uns Oito anos Pela dentição dele Acho que seja já Bem Veinho Ou não Tem cachorro que perde O dente bem novinho Ó Segura a pele Sempre segura Tá gente Não deixe de segurar O cachorro Pra fazer carinha Questão de segurança Qualquer barulhinho Que o cachorro ouvir Ele vai querer virar Com tudo Pra ver o que tá acontecendo Então você segura ali Pra evitar acidente Fiz esse corte Da Da parte de cima Agora levanto aqui Ó Vou levantar Tudo isso Eu poderia fazer Meio que uma asiática Aqui com pelo pro lado Mas como ele já tem Já tem esse histórico De vir bem embolado E tal Eu prefiro Não deixar muita margem Pra ficar embolando o pelo Então vou levantar Tudo isso aqui E ó Que legal Isso aqui Vou vim de um lado Pro outro Fazendo uma linha reta Estão gostando Do comportamento dele? Elogia aí o doguinho Gente Fala aí Que ele é bonitão O nome dele é Peter Manda aí uns elogios Pra ele Tá merecendo Tá bonzinho Pra caramba Se você assistiu a live Da semana passada Com o York Que me deu um trabalhão Você sabe Que esse aqui Tá sendo um anjinho Mas o Odin Mas o Odin É muito lindo E passou por trauma Do bantosa Se você perdeu a live Da semana passada Você realmente Perdeu Muita coisa Porque Acabou rolando Muito conteúdo Da parte de comportamento Também Por ser um cachorro Com muito medo E bem agitadinho Então se ela Tiver disponível ainda Dá uma conferida lá Ó Agora que eu fiz Toda essa parte aqui Da frente Pentei o barbinha Pro lado E vou fazer Esse encaixe aqui Ó Da bochecha Com a parte de trás Da bochechinha dele Com essa região Entre olho E orelha Ó Deixando na mesma altura Tá Eu vou seguindo A mesma altura Aqui de frente Pra trás Por que eu tô trabalhando Com semi-dentada Porque a tesoura Semi-dentada Ela vai cortando Sem deixar marca Então Eu prefiro Fazer um trabalho Aqui sem Risco de deixar marca Deixando Um acabamento Mais Natural Se eu fosse aqui Direto com uma reta Com curva Aí já ficaria Um pouquinho Mais marcado Principalmente Se você Errar a tesourada Às vezes entra Um pouquinho a mais Aí já fica Aquela marca enorme Com a semi-dentada Você praticamente Não tem esse problema Ó Um lado aqui Quase pronto Agora vou pro outro lado Gente Essa minha tesoura Aqui é Veia de guerra Viu Acho que eu tenho Ela já tem quase Uns dez anos Se bobear Ela é da Da Oster Mas é um modelo Que nem vende mais No Brasil A Oster parou De fabricar De trazer tesoura Aqui pro Brasil Acho que fora do Brasil Ainda deve ter Mas aqui parou Mas é uma tesoura Que eu amo demais Ela tem um dente fininho Gosto bastante Do trabalho dela E do resultado Que ela dá E a precisão De corte Aço dela É excelente Não esqueça De dar Esse polimento Aqui ó Fazer esse degradê Entre região De cabeça E corpo Tá Isso aqui Que eu tô fazendo Embaixo É pra dar O degradê Pra deixar Bem natural Acabei carinha Agora Puxo pra frente Esse bigodão Aqui Pra não deixar A carinha dele Olhando de lado Muito quadrado Então eu vou Dar umas Desbastadinhas Aqui de frente Pra deixar Essa carinha Mais limpa A Gabi Da Gromer Pro Perguntou Pra mim Esses dias Como que fazia Pra aparar Bem curtinho Essa parte Aqui da frente Da boca Que ela acha Que fica Bem bonitinho Eu também acho Fica com aspecto Mais limpo E eu vou te mostrar Gabi Como fazer Aqui Tá Gabi da Gromer Pro É lá do Canadá E ela sempre Ela sempre participa De tudo Ó A linha Que eu tenho Que fazer Aqui É bem A linha Do nariz Tá Eu não posso Avançar Aqui pra Bochecha Então Então entro Com a tesoura Bem fechadinha E corto Conheço Bastante Gente Que faz Isso aqui Com máquina Não tem problema Tá Se você preferir Com máquina Ok Mas eu Particularmente Tenho mais segurança De fazer Isso aqui Com tesoura Então segura A boca Do cachorro Bem fechadinha E faço Só cuidado Que se for Um cachorro Velhinho Pode ter Alguma verruguinha Aqui Então é melhor Você ir Com muito cuidado Pra evitar Pegar Ó Então Levanto E vou Tirando aqui Milímetro A milímetro Tá De pouquinho Em pouquinho Deixando Essa região Aqui Bem 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 Clean Bem limpinha Ah Renato Mas eu gosto Bem baixinho Eu gosto De fazer Na lâmina 40 Então faça Eu particularmente Acho arriscado Demais Tá Eu prefiro Na tesoura Que se precisar Parar De abrir Fechar a tesoura Eu paro Acho mais seguro Fora que é uma região sensível O cachorro Tem bastante incômodo Pra mexer aqui Então Prefiro mil vezes Com tesoura E eu não faço isso Com máquina Nem que Queira me obrigar Tá Mas vai de cada um Ó Agora Pra dar Acabamento final Aqui na cabeça Antes de eu fazer a orelha Levanto Todo esse pelo aqui Pra frente E pra cima E venho Dando acabamento Com o sistema Dentado Pra deixar Essa cabeça Dele bem Redondinha Tá Então Eu tenho Que fazer Esse ângulo Diagonal Não posso Fazer Só reto E reto Eu tenho Que fazer Diagonal Pra deixar Uma bolinha Ó Do mesmo jeito Que eu fiz Esse ângulo aqui Tô fazendo Esse ângulo Aqui Tá Desse lado Acho que foi carinha Gente Eu não vou ficar abusando muito dele Pra perfeição de carinha Vocês viram O estado que ele tava É um cachorro já Com um pouquinho mais de idade Não vou querer acabamento perfeito Aqui não Tá O objetivo é Só tirar ele daquela situação Que ele tava E Boas Aqui deu Agora fazer Orelhinha Ó Penteio Se você Tiver Com o tempo Tiver paciência E gostar De caprichar Em orelha Faça com Semi-dentada Pra ficar Um acabamento Bem natural E eu não preciso Entrar muito Aqui além Do que O adaptador O adaptador Já deixou Então Aqui Eu vou seguindo A mesma altura Que o adaptador Deixou Só tirando Farelinhos De nada E eu já tenho Orelha Bem finalizada Tá Mesma coisa Aqui Aí aproveitando Pra responder Perguntas Que as pessoas Mandam Sempre Quanto tempo Em média Leva Pra fazer Uma tosa Na máquina Assim Igual você Fez A média É uma hora e meia Tá Só que isso Gente Sempre vai depender Do estado Do pelo do cachorro Estado de comportamento Então Cachorro muito Medroso Cachorro muito agitado Cachorro que tá com a pele Muito sensível Cachorro que tem Sensibilidade Em alguma região De tocar Naquela região Patinha Não deixa Fazer carinha Não tem como Você ficar Querendo ter Precisão De tempo Às vezes Você vai pegar Um cachorro Que você vai ficar Duas horas e meia Tosando na máquina Mesmo que seja Pequeno Então Você pode cobrar Por isso Se você tiver Um pouquinho De De preparo Gostar De priorizar Sempre o bem estar Do cachorro E falar pro cliente Olha Vai demorar mais Então tem que cobrar mais Ele tem pânico Disso Tem medo Daquilo A tosa Vai ser mais demorada E eu preciso respeitar O limite dele Por isso Cobrar um pouquinho Mais caro Bom gente Deu Aí Gostaram do resultado Da carinha Vou colocar aqui Um enfeitinho Nele Vou colocar um enfeite Meio fora de época Um enfeite de Inverno Mas Tudo bem Aliás Fora de época Não Estamos Daqui a pouquinho Entrando aí No clima mais frio Ó gente Que legalzinho Que ficou Deu uma outra Carinha pra ele Um outro aspecto Isso que é legal Nesse tipo de trabalho O cachorro Com Uma expressão De grato De tranquilo De relax Isso é bem legal Dá um print aí Você que gostou Da live Não deixe de me marcar Lá no Instagram Marcar no Face Postar Te agradeço bastante Esqueci do enfeite Pera aí Pera aí Ó eu maluco Esquecendo das coisas É enfeite grandão Gente Que eu coloquei Só pra foto mesmo Tá Só pra esconder Um pouquinho O pescoço Só Tipo meio Que um cachecolzinho Dá um print aí E boas E boas Ó não esqueça De se inscrever No canal Ativar a notificação Semana que vem Tem live Aqui no canal Sobre Lâminas e tesouras A gente vai tirar Todas as dúvidas Lá eu e o Marcelo Leone Sobre cuidados Que você tem que ter Tipo de tesouro Escolher Pra você comprar Enfim A gente vai falar Tudo, tudo, tudo E responder as dúvidas Ao vivo Beleza? Vejo vocês lá Abração galera Da Gromer Pro Até mais Tchau, tchau